Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei sobre 5 graves erros da igreja atual É baseado num e-book e só será um cheirinho e o link para download desse e-book estará disponível aí na descrição Bem, vamos lá O primeiro grave erro que nós destacamos aqui é a falta de disciplina Tem-se visto e às vezes parece que a mensagem que estão disseminando, espalhando atualmente É de uma mensagem onde mostra que Deus já não mais nos disciplina Deus é amor, Deus nos ama, então Deus não nos corrige, Deus não nos disciplina O que eu acho que é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos mostra E eu gostaria de destacar aqui passagem bíblicas que mostram que realmente Deus nos disciplina É Apocalipse 3,19, a palavra de Deus diz assim Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se Essa é a mensagem do próprio Jesus enviando a sua igreja No Novo Testamento, enviando a sua igreja para mostrar a sua igreja Olha, que eu repreendo e disciplina É engraçado que das sete igrejas, somente uma igreja não recebeu mensagem de repreensão Todas elas receberam mensagem de correção, de repreensão O mesmo Jesus está falando, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo Então, amado, realmente Deus nos disciplina Porque Deus tem um propósito para com a nossa vida Que nós experimentemos a santidade, que nós vivamos de forma santa Que nós tenhamos uma vida que glorifique o seu santo nome E sejamos cada vez mais moldados à imagem de Cristo Jesus E para saber mais sobre essas informações, sobre esse erro Nós convidamos você a baixar o e-book Na descrição, está aí o link na descrição E poderás ler mais sobre esse e-book O segundo erro que nós destacamos aqui é a falta de renúncia e cruz Uma mensagem de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador Infelizmente está sendo negligenciado atualmente Mateus 16, 24, diz assim Então disse Jesus aos seus discípulos Jesus está falando, para com os seus discípulos Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Essa é a informação, essa é a mensagem que Jesus está dando aos seus discípulos Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir Se alguém quer andar comigo, renuncie-se a si mesmo E tome a sua cruz e siga-me É necessário, nós não vivermos mais para nós mesmos Mas vivermos para ele E é necessário que nós não permitamos que nossos ergos estejam tão acima Mas permitamos que nós morramos e Cristo viva em nós De tal forma que nós aceitamos levar a cruz E não fazendo como muitos têm feito Quando recebo uma crítica, também quer criticar Quando recebo uma ofensa, também quero ofender Quando recebo uma chapada, também quero voltar outra chapada Nós vemos na rede social uma guerra Uns com os outros, uma luta Tudo, por quê? Porque Cristo Porque nós não renunciamos a nós próprios E não queremos carregar mais a cruz Ninguém quer sofrer mais Ninguém mais quer ser perseguido Todo mundo quer não sentir tão bem Então esse é o segundo erro que nós destacamos Fato de Renúncia e Cruz E poderás compreender mais sobre esse assunto no e-book Porque tem muitas outras passagens que nós destacamos aqui E muitas outras ideias E não posso terminar esse erro sem recordar ao que nem eu disse Ele já disse assim Nem tudo que está dar certo é o certo A mensagem que passa atualmente parece que está tudo certo Porque está dar certo Só que nem tudo que está dar certo é o certo Existe muita coisa que pode aparecer Fiz, tá bom, me sinto bem Me falaram mal também, falei mal Me fizeram isso também, fiz isso, tá fiz Mas não é uma vida que realmente mostra que nós nos renunciamos E que nós abraçamos a cruz O terceiro erro é a perda do foco da vontade de Deus Eu vou destacar uma passagem de Jesus Que ele diz assim A minha comida é fazer a vontade daquele que me viou E realizar a sua obra Jesus está mostrando aqui A minha comida é fazer a vontade daquele que me viou O erro que nós destacamos aqui como perda do foco da vontade de Deus É um erro que é visível nas nossas vidas E nós todos estamos sujeitos A passar por ele Porque nós temos sonhos Nós temos vontades Nós temos objetivo a alcançar nessa vida Só que nem sempre esses sonhos, essas vontades, esses objetivos Realmente mostram que é a vontade do Senhor Então o que acontece? Suponhamos que essa seja a vontade do Senhor Perda do foco da vontade do Senhor Nosso sonho está direcionado aqui Tudo que eu fizer Não pode fugir desse alvo Só que chegamos num tempo em que nós perdemos esse foco Olhamos para aqui, esquecemos isso Vivemos O nome ainda está lá de cristão Ainda cultivo, ainda vou na igreja, tudo fixe Mas o que eu faço já não tem mais como foco a vontade de Cristo Ou a vontade de Deus E queremos viver uma vida como cristãos Sem viver como Cristo viveu Sem ter como foco a vontade de Deus E a razão é simples E eu posso ver ela em 2 Timóteo 4, 3 Dizendo assim Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo o comichão nos ouvidos Amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências E eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo Segundo as nossas vontades Segundo as nossas concupiscências Segundo os nossos sonhos Queremos buscar os pastores Os líderes Os palestrantes Que vão falar segundo a nossa vontade Não segundo a sã doutrina Que nos mostra que a vontade do Senhor Deve ser o nosso foco Bem, para o quarto erro É a denominação nos separa E para falar sobre esse erro Eu preciso recordar que a igreja é o corpo de Cristo Ela está dividida em várias regiões Em vários setores A palavra do Senhor mostra Dizendo assim Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros sendo muitos São um só corpo Assim é Cristo também 1 Coríntios 12 12 E nós precisamos compreender isso Porque isso me faz lembrar De uma vez que João Lembra-se da palavra do Senhor Vou ler E João lhe respondeu Dizendo Mestre Vimos um Que em teu nome Expulsava demônios O qual não nos segue E nós lhe proibimos Porque não nos segue Jesus porém disse Não lhe proibais Porque ninguém há Que faça milagre em meu nome E possa logo falar mal de mim Porque quem não é contra nós É por nós Marcos 9 38 a 40 Nós vivemos num tempo Onde as placas De igrejas Falam mais alto Do que a nossa fé Em Cristo Jesus Nós nos limitamos A querer saber Não, ele é de que igreja? Antes de querer conversar De ter amizade De qualquer coisa Ele é de que igreja? Não é da igreja X Não, não, não Com esse daqui eu não me meto E as vezes o que nos separa É a liturgia É simplesmente porque Um grupo faz as coisas De uma forma O nosso grupo A nossa igreja faz De outra forma A nossa liturgia É mais lenta A liturgia é mais rápida É mais dinâmica Não, na nossa igreja Nós cantamos primeiro Depois oramos Eu sou uma pessoa Que deve orar Não é todo mundo orar E na igreja do outro Todo mundo ora Então por causa disso Nós nos separamos Como se fôssemos grupos diferentes Como se fôssemos corpos diferentes Aquela teoria De ouço de Paulo Ouço de Apolo Até hoje Nós temos visto isso E é um grande erro Porque a igreja Unidos Poderiam fazer muito mais A vontade do Senhor E são tantas coisas Que tem relevância espiritual Que vai separar Do corpo de Cristo E é triste ver isso Mas poderais ler muito mais Sobre esse erro Que é a denominação De separa No nosso ebook E assim vamos fechar Já com o quinto E o último erro Que é A ignorância Quanto aos dons Bem A palavra de Deus diz assim Efésios 4, 8 e 12 Pelo que diz Subindo ao alto Levou cativo Cativeiro E deu dons aos homens Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Em 1 Coríntios 12 A cada um Porém É dada A manifestação Do Espírito Visando Ao bem Comum Esse quinto erro Que é a ignorância Quanto aos dons É um erro Que eu acho Que é um desperdício Da igreja No tempo atual Nós temos O Espírito Santo Disponível Para distribuir Dons a cada um Conforme A necessidade Do mesmo corpo Conforme a necessidade Da igreja Do grupo Só que a igreja Não incentiva isso Só que a igreja Proíbe Só que a igreja Cria a liturgia Ou maneira Com que os cristãos Não pensam nos dons E eu creio Que todos nós Que somos salvos Temos um dom de Deus Todos nós Que somos salvos Temos uma vocação Divina Todos nós Que somos salvos Temos Um ministério Que Deus gostaria Que nós Fizessemos parte Ou que nós praticássemos Não podemos Reduzir os dons De Deus Não podemos Reduzir O agir Do nosso Deus Simplesmente No dom De ensino Ou num determinado dom Deveríamos Deixar a igreja aberta Ensinar a igreja Que o Espírito Santo Está aí Disponível Para causar E trazer Dons Ministérios Muita outra coisa Boa Para a edificação Do corpo Do Senhor Então Isso E muito mais Poderás ler No nosso e-book O link está aí Descrito Que Deus nos abençoe E possamos refletir Seriamente Concernando a isso Tamo gente Tamo gente Tchau 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 Tchau, tchau.